Como é que é o Altunha? De aqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a um fantástico ou um novo episódio de Death Stranding. Pela primeira vez vamos nos aventurar pelo mapa e vamos começar a fazer aquilo que a Amelie nos pediu, que é a fazer ligação entre comunidades para reerguer novamente a América. Se é isso que vai acontecer ou não, não sei, mas provavelmente vamos ter muitos obstáculos pela frente. Bom, é a primeira vez que vemos o Sam Porter Bridges a dormir. Massajar ombros. Não, não. Está louco, está giro, está giro. Bora, vamos nos levantar. Optámos por trazer apenas uma escada, uma corda e trazemos os nootrópicos. Ok. Distanço total, 14 minutos e 1 segundo. Bom, vamos avançando, vamos prosseguir e nós temos que chegar, Ricardo, ao outro lado daquela montanha que está ali, como vocês veem. À estação intermédia, a oeste da cidade do nó capital. Bora. Ah, eu vou lá disto, não sei se eu preciso, se não preciso. Ah, por acaso nem há, estão esgotados. Vamos passar ali e tentar apanhar aquelas duas peças que estão ali perdidas. Sam, até os melhores porters perdem a sua carga. Ok. Mas tu és ainda melhor do que os melhores. Tens o que é preciso para terminar o que eles começaram. Se te deparares com carregamentos abandonados, considera levá-los ao seu destino planeado. É mais fácil do que possas pensar. Todos os nossos pacotes estão marcados com uma ideia de Bridges para um fácil rastreamento. E o teu Odradek vem com um analisador capaz de detectar estas ideias. Isto para dizer que esta coisa no teu ombro te pode ajudar a localizar carregamentos extraviais. E ainda bem, não é? Ainda bem que eu só trouxe. Ainda bem que eu só trouxe umas escadas e uma corda. Será que eu consigo atravessar isto aqui? Espera bem que sim. Bom, vai dar. Suburgir a cápsula da unidade de bebê. O nível de stress da unidade de bebê aumenta quando colocas debaixo da água. Ah, ela não gosta, ok. Louça de mesa. Ok, tudo bem. Já vi que vou andar carregado. Lembra-te, cada pacote é uma promessa feita a alguém que dela precisa. Estão a contar contigo para entregar. Pá, vou fazer o meu máximo. Vou tentar levar o máximo de coisas possível. O grande problema é que eu estou longe para carassas do meu objetivo. E se isto continuar assim, olhem o monte de carga que nós vamos levar, amiguinhos. Isto é aqui que carga que toca mais a caba. O que é que é aqui no dia à frente? Ah, era a tal coisa que estava a brilhar, não é? Ah, é isto. Pois não sei. Vamos apanhar este. Apanhamos aquele... E aí a 22 kg, meu. Minha pergunta. Como é que se utiliza as cabas? Pois para já não estou a precisar, não é? Enquanto eu não for precisando, vamos atravessando a água, não é? O que é que vocês acham? A carga que transportas nos ombros ou nas coxas tem menos probabilidade de se esprender no caso de queda. O mesmo acontece com a carga presa com uma fita à mochila. Não acho que estás a transportar já muita coisa, Rick, não. Bom, temos aqui mais uma carga e vamos ali tentar perceber o que é aquilo. O que é que será aquilo ali? Deixa-me lá ver se a carga para aqui. Acho que não. Aqui foi onde nós fomos da outra vez e não havia nada. Vamos tentar apanhar esta carga aqui. Quando carregas demasiada carga é fácil perderes o equilíbrio. Ah, isto é uma instação. Será que eu posso entregar já aqui uma série de carga? Será? Posicionamento de carga. Descarregar carga. Quando carregas demasiada carga é mais difícil manteres o equilíbrio. Caso se torne excessivamente difícil... Olha lá, olha lá, olha lá. O que é que estou a fazer aqui? Nada. Realizar entrega. Entrega de carga solicitada e carga que outros deixaram cair. Ah, eu posso entregar já aqui. Nice. Ah, existe carga para determinados locais. Se eu for à carga que tenho às costas e vai lhe dizer quando é que ela tem que ser entregue. Antes de chegar, fica descansado. Já fizeste a tua parte. Ah, eu posso entregar carga ou posso armazenar a carga. Confiar ou prosseguir a entrega de carga perdida. Se transportares carga perdida para as instalações que não correspondem ao seu destino, tens as seguintes opções. Confiar, entrega a terceiros, entrega a carga nas instalações e confia a entrega a outro jogador. Ou não confiar a terceiros, não entregas a carga que fica contigo de modo a ser gesto e entregá-la. O que é que fazemos? Confia a outros porters a carga perdida que não pode ser devolvida a este local. Hum, não vou-lhe fazer isso. Vamos levar a carga connosco. Se eu tenho a impressão que ela será entrega aonde? Oba. Deixa-me só confirmar uma coisa. Gerir carga. Isto não me diz onde é que a gente vai entregar, não. Donos, suplementos, Jorge, entrega anotrópicos. Ah, isto é anotrópicos, ok. Mas por exemplo, isto aqui. Devolver discos multimédia ao Nick Easton. Devolver louça de mesa. É no mesmo sítio, eu não vou entregar isto, não. Estação Intermédia a Oeste, Cidade do Nó. Cidade do Nó, capital. Ah, teria que voltar para trás. Ah, teria que voltar tudo para trás para entregar esta carga. Será que vale a pena regressarmos para trás para entregarmos esta carga? Não estamos assim tão longe, não é? O que é que vocês acham? Não, vamos buscar a carga. Vamos voltar a regressar para trás, senão vamos estar a perder tempo, não é, amiguinhos? Para. Podias ter deixado ali carga. Ai, Zé, está aqui cheio de cenas, meu. Vais-te continuar a levar isto tudo, Rick? Não vais pesar demais, nem em nada? Bom, vamos ver. Vou tentar levar até ao máximo que eu conseguir. Quando digo que já estou em sobrecarga, não carrego mais, menino. Isto é a carga que nunca mais acaba, não é? Ai, Zé. Onde é que temos que ir? Temos que subir isto, será? Bom, vamos continuar a levar. Não sei se é muito, se é pouco, se o que é que é. Pelo, daqui de nada vai-se começar a desequilibrar. Porque existe mais outra carga, não é? Assim nem que isto seria para levar para o Nocapital. Eu teria que levar isto... Teria que levar isto para trás, não é? Se te deparares com um pinhacho com um declive ingrame, não te esqueças da escada que te demos. Ok. Experimenta. Quer ver que use-te de um prodigional como tu vai inventar para a casa. Eu sou extremamente carregado, mas vai dar barraca, levar isto até lá acima. Olha por cima, há mais coisas para recolher lá em cima. Olha lá em cima. Cidade do Nocapital. Ok, deixa-me só confirmar aqui uma coisa. Gerir carga. Discos multimédia. Cidade do Nocapital. Isto é tudo para a cidade do Nocapital, meu. Que fica ali atrás de nós. Vale a pena regressar. Bora. Vamos até lá. Vou fazer um pequeno corte do vídeo. Vamos voltar atrás. Vou entregar isto tudo que apanhei. Pai, eu sei que havia ali mais coisas para levar. Mas é que elas levam para outro destino. Bora. Vou fazer um pequeno corte para vocês não me estarem a ver a voltar para trás e para a frente. Outra vez, não é, miguinhos? Bom, miguinhos. Estamos na cidade do Nocapital. Pá. Eram mais 5 minutos de episódio que eu iria colocar por uma coisa que vocês já viram. Quero regressar a esta cidade. Sendo assim, vou fazendo alguns cortes. Vamos tentar entregar aqui a carga. ver o que é que nos vai trazer de benéfico. E vou regressar novamente, fazer um novo corte, para regressarmos lá atrás. Ok, miguinhos? Bora. Vamos até aqui, supostamente. É aqui que é a entrega, acho eu. É que eu já estava extremamente pesado, não é? Para estar a subir e a fazer mais coisas. Está engraçado a cidade dele saltar. Bora. E agora vamos fazer as entregas das coisas. Entretanto, ficaram lá mais coisas em cima. Para trazer, mas que eu não vou voltar atrás, como é lógico. Bom, realizar entrega. Realizar entrega. Entrega perdida. Será isto? Devolver. Devolva a carga perdida ao destinatário. Agora está feito. Isto vai me trazer muita coisa boa. E agora vamos regressar, fazer mais um pequeno corte. Vamos voltar àquele sítio que temos de subir a montanha. Bom, aí está a carga entregue. Apesar de eu poder ter entregue a carga lá em cima, acho eu. Será que estava para entregar lá em cima? És de tipo novo? Sand Bridges? Prazer. Como é que estás? Estamos muito gratos por todo o teu esforço. Entrega de carga perdida. Discos multimédia. Louça de mesa. Discos multimédia. Louça de mesa. Discos multimédia. Discos multimédia. Amostra de plantas. Mais discos multimédia. Trouxemos muita coisa. Isto vai-me aumentar bem a minha personagem. Em termos de status, acho eu. Parece que o teu nível de conexão está a aumentar. À medida que o teu nível de conexão aumenta, aumenta também a quantidade de recursos disponíveis para ti nas nossas instalações. Ah. Boa. Cristais, quirais, resinas. A quantidade de materiais que o Sam pode usar em nó da cidade aumentou. Eu acho que estes recursos são utilizados para eu poder fabricar escadas, cordas, na tal impressora que ele vos falou. Mas eu não sei onde é que está essa impressora. A gente deve aprender isso lá mais à frente, hein? Igual. Estão a ver o Sam Porter? Olhem ali. Rico Fazeres. Grau de Porter. Nível 12. Montado ali numa moto. Entregaste carga perdida de um NPC. Boa. Graças. As pessoas vêm-te como um Porter. A quem se pode confiar em comendas básicas. Atingiste o grau 10 de outras prioridades. Nice. Olha. Vejo uma coisa para ti. Olha. Boné. Gesto de garantidão. Nick Easton quer mostrar a sua garantidão e deu-te um boné. Muito bem. Até à próxima. Que louco, Zé. Que louco, que louco. Bom. O que é que eu vou fazer? Vamos arrancar. Bora. Vamos arrancar. Temos às nossas costas os Vodotropics. Ou como é que se chamavam. Temos às novas costas uma escada. E temos uma corda. Vamos por seguir. Agora eu vou fazer um breve corte e vemos-nos no sítio onde estávamos à bocado. Que era ao pé daquelas escadas. Bora. Bom, Zézaco. Já cá estamos bem perto. O que é que é isto vermelho que está aqui? Ah, uma mensagem deixada por alguém que vai chover. Lembra-se de que a exposição prolongada à chuva de tempo danifica os contentores de carga. Ah, pois é. Já me esqueci desse para o menor. Não fez a chuva mais tempo do que é necessário. E como é que a gente se vai livrar agora desta chuva? Precisávamos de uma gruta, não era? Vamos embora. Vamos até lá acima. Vamos acelerar um bocadinho e vamos voltar ao local onde estávamos. Entretanto, as botas estão-se a gastar. Olhem ali. A chuva de tempo acelera a passagem do tempo em tudo aquilo que toca. A exposição à chuva de tempo torna os contentores de carga menos resistentes. Mas isto precisava de uma gruta para me proteger. Só que eu não tenho uma gruta aqui perto. Ora, vamos até lá acima. E seguir a partir daqui foi onde ficámos. Olha, já acabou a chuva. Ainda bem. Nice. Ok. Aqui vamos ter que começar a usar as coisas que nos foram dadas. Como a escada, a corda. Espero bem que eu tenha trazido cenas que chego. Olha, mas temos ali uma escada para apanhar que eu posso usar já aqui. Vai começar a chover outra vez. Já, já, já. Agora cheguei aqui. Deixa-me ver só como é que se utilizam as cenas. Ricardo. Ferramentas. Escada. Temos duas escadas. Uma que apanhámos agora e uma que trazíamos. Por isso, pá, fiz bem em trazer apenas uma. Porque, pelo visto, apanha-se todo o caminho. Já está a chover outra vez. O que vai danificar a carga. A minha pergunta é, será que eu consigo agarrar esta escada ou ela fica montada para sempre? Consigo desmontá-la, talvez? Não. Desmantelar a escada. Bom, mas vamos deixá-la. Temos uma connosco, por isso, não é tão perigoso. Bora. Vamos ter que subir por aqui em cima. Já está ali mais cargas para apanhar, meu. Olha o quê? Será a corda, aquilo? Usa apoios de escadas para colocar cordas, que podes usar para descer de cleaves, íngremes e penhascos de segurança. Passamos para uma nova fronteira, é isso? Uou, é ali. É ali que temos que ir, não é? Destino, estação, intermédia ou esta cidade do nosso capital. Será que conseguimos entregar as coisas ali? Vamos confirmar agora. Isto que vamos às costas. Vamos tentar, por isso, ver se está para entregar lá. Isto é o quê? Nick Histon deixou aqui. Ah, dizer que vamos usar a corda aqui. Isto é deixado por os outros NPCs que andaram por aqui. Bom, vou tentar usar a corda aqui, é isso? Estou um bocado alto, não é? Olha que estou minha. Bom, deixe-me lá ver como é que isto funciona. Corda. Equipar. Oh, oh. Ai, às vezes o jogo está mortal, meu. Vamos só fazer uns kellerzinhos. Não vai haver paquinha cegada, né? Até agora nada. Ah, e a corda tem um limite. Claro, não. Vagar, vagar, bicho. Bom, aqui pelos bichos não há nada para apanhar. Bom, vamos direto ao nosso objetivo. Aqueles rios já me parecem ser um bocado grande. Se calhar usamos a outra escada para passar, não? Será? Vamos ali mais umas coisinhas para apanhar. Ui, mas aquilo é uma KXXL. Dá-me a impressão que não vais poder com ela. Será que vais? Vamos tentar apanhar aqui isto. Eu nunca como. A gente vai apanhando, mas eu não como. Eu não vou apanhar aqui. Uou, 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 uou. Aí tem cargas ali que nunca mais acaba, meu. Será que eu vou conseguir um barinho escuro? Não está lá de cima, não. Primeiro, R1 analisador. O que é aquilo ali? Quase puta ideia. Não chega lá o scanner. Agora vamos tentar levar isto ali para cima. XL! Ah, faço ideia. Deve ser o contentor deste aqui, grandalhão, não? Já, já, está ali qual. Eu tenho a impressão que com mais um contentor deste vamos começar a ficar desequilibrados, acho. Mas bora, agora vamos tentar, deixa eu ver se dá. Ok. Perto do limite de peso. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Será que eu consigo por aqui umas escadas, não? Deixa eu ver se eu consigo por aqui as escadas. Assim sempre deixamos aqui umas escadas. Mas as escadas era boa ideia levar se pode vir a precisar. Ainda vais levar mais carga, deixa eu adivinhar. Vais levar mais carga. Estás levezinho, não é, Rick? E tu não querias levar outra carga para trás. Agora imagina. Zez, deixamos aqui a corda. Se precisarmos já sabemos onde é que está uma corda. De qualquer maneira aquilo deve dar para eu fazer ali novas escadas, não? Digo eu. Oh my God. O que é que podemos fazer aqui? Se calhar levar aquelas duas cargas. Deixa-me só verificar aqui uma coisa, amiguinhos. Deixa-me tentar perceber o que é que eu posso fazer. Porque a situação está complicada. Esta. Esta. Vais prender o olfato. Ah, não dá. Prenda a carga olfato para que não caia. Não dá. Só podes prender o olfato artigos do tamanho S. Mas porquê que a carga está montada assim e não leva mais coisas cá em baixo? Sei lá, mano. Isto é grande para caralho. Isto é grande para caralho. Não, não sei. Vamos ver o que é que vai dar. Eu vou tentar lá chegar assim, mas também já não falta tanto, nem? Agora, por favor, não me faças apanhar mais coisas. A situação já está complexa. Está todo o desenho. Entera-te, entera-te. Será que conseguimos atravessar o rio? Espero bem que sim. Estão mesmos idiotas. Eu também acho que sim. São mesmos idiotas, não é? Oh, não. Onde se isto cai? Ai, se isto cai. Se a carga cai, acabou. Mas já não falta tanto. Já que trouxemos tudo até aqui, não vamos achar as coisas por um caminho, não é? Mas o teu objetivo era ligar pontos, não era carregar merda, cabelo. Somos um estafeta. Somos um pote. Bora. Bom, vamos até lá cima e tentar perceber o que é que faz. Ei, 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 ei. Bom, vamos conseguir lá chegar com a nossa carga. Estação intermédia a oeste da cidade. Vocês vejam o que nós subimos. Olhem o monto que nós subimos ali atrás. Olha a luz ali. Está-me a intrigar, ali, daquele lado. Ei, miqera, não. Até eu estou cansado Bom, realizar entrega Entrega solicitada ou carga perdida Não dá para entregar Não dá para entregar o resto da carga É mentira, não é? O que é que eu vou fazer com esta carga? Bom, para já vamos entregar os notrópicos Aosotrópicos e anutrópicos É entregar carga Obrigado Sentimos todos a perda da cidade do nosso central Ninguém sabia como era importante Para a organização e para a OCA E para nós Mas a oxitocina vai acalmar-nos E será uma grande ajuda Não tarda muito até voltarmos ao normal Deixe-me ver Oxitocina Vai aliviar o stress Eles aliviam o stress Isto é ótimo Obrigado outra vez Sim, parece-me estar tudo bem Em breve a nossa estação também estará Bom, está feito Acho que conseguimos fazer a ligação Acho eu Pelo menos eu acredito que sim Condição da carga Percentagem Entregámos a carga a 75% É isso não? Faça ideia Ou acima Pelo menos acima, né? Andámos 3km Caraca, Josh Baten Estação intermediária A norte A norte Estafeta Rico que fazeis Grau de porta Nível 17 Nível 18 E aí Onde é que estão os outros? Vá ter o pau Mortos Apanhados pela anulação Não Aquela explosão apanhou toda a gente Não sei Uma foca de uma grande era Então é verdade sozinho? Quer dizer Se fosse só a encomenda Era uma coisa Os portas vêm de tempos a tempos Mas A segunda equipa Era para nos trazer o Cupid Eles iam conectar-nos Há 3 anos Que estamos à espera de ajuda 3 anos 3 anos Tenho cidadas já ali ao lado Não temos um tipo Merda, merda, merda Ao menos diz-me Que não trouxeste só oxitocina Eu tenho o Cupid Tu? A sério? Então é verdade? Finalmente conseguiram que funcionasse? Bem Então és capaz de dizer Resposta às minhas preces Do que é que estás à espera? Mete-nos na porra da rede Viemos aqui realmente fazer aquilo Que nos foi proposto Que é fazer a ligação Olha só o que é que andamos no mapa O mapa é gigante, meu Novo cordão estabelecido Estação intermédia A oeste da cidade de nós Juntou-se à UCA Recrutado Novo membro da UCA Zés Aqui não quer dizer que só vive este gajo Há toda uma comunidade aqui por baixo A viver Debaixo terra A seguinte estrutura Pode agora ser construída no CQP Caixa postal Fabricar equipamento Foram acrescentadas novas opções Aos terminais de entrega Já consigo fabricar equipamento Tal impressora que me falaram Conexão à cidade do nó capital confirmada Está mesmo a acontecer Tal como a Amelie prometeu Podemos finalmente fazer o que viemos fazer Então Vais para o oeste, não é? Muita gente vai ficar contento por te ver Então vais continuar até chegar-te à costa O que significa que vais ver a Amelie Pessoalmente Isso é qualquer coisa É mesmo Eu nunca a conheci Só vi as aulas mensagens dela Na altura em que eu estava com a primeira expedição Bem, de qualquer modo É melhor teres cuidado no caminho Há pessoas más por aí São mais do que as boas, dizem Eu ainda não encontrei ninguém Só EP's E acredito... Ui Obrigado, Sam Ao juntar-te essa estação intermédia à rede Quiral Puseste-a em contacto direto connosco Aqui, na cidade do nó capital Certo E agora? A oeste da estação intermédia Existem estruturas criadas pela nossa expedição anterior E depois disso está o nosso próximo destino A cidade do nó de Porto Está à beira de um lago de cratera Que se formou depois da primeira anulação O teu objetivo É ligar o Porto ao nó capital Mas para isso Precisas de utilizar as nossas instalações Como estações intermédias adicionais Serão essenciais para estabelecer uma conexão estável Tendo em conta a distância a cobrir Intencionamos usar um centro de distribuição E um parque eólico Quanto a qual irá primeiro Começa pelo centro de distribuição Temos carga que precisa de ser entregue de qualquer forma Levanta-a no terminal de entregas das Redondezas O que é que eu faço com esta tralhatura às minhas costas? Vocês alguém me explica não? Ainda temos mais uma entrega para aceitar Fabricar equipamento Podes fabricar armas e equipamento Com materiais fornecidos por instalações Aceitar encomendas Realizar entrega Entrega perdida Bora Uhul Feito Ah, quando a ligação está feita Eu não preciso acedir ao nosso central É isso Boa Ainda bem Ainda bem Quer dizer Podíamos ter trazido tudo Só que não conseguimos levar isto tudo Metade da comida E ficar pelo caminho Fizemos bem regressar para trás E depois voltar e entregar o resto Mesmo assim ainda ficou uma coisa ou outra pelo caminho Acho que não ficou não Ficou as escadas só Ok, está feito Ok, está feito E agora vamos ter que repelher agora uma entrega Supostamente Que ele tem algo para nos entregar Ok, aceitar encomendas Cacifo privado Fabricar equipamento Olha, podemos fabricar uma escada Ui, o que é isto? Sam Podes usar esse CQP para construir uma caixa postal Ok Caixas postais podem ser usadas para devolver Ah, caixas postais era aquilo que saiu do chão Que a gente apanhou pelo caminho, não é? Será que construiu? Não Construíram uma escada Escada Não, não, não Duas não Duas não Duas não Uma Ah, isto também Precisamos de uma Caraca, isso é que eu estou pesado para burro Ah, eu entreguei as chenas Esquece Levar às costas Isto também levar às costas E o CQP também levar às costas Eu vou precisar do CQP para quê? Alguém me explica, não Então o que é que eu levo? Tenho um apoio de escadas Tenho uma escada Ah, mas peraí que tenho dois apoios de escadas Que eu não preciso, caraças Levo um apoio de escadas Um apoio de escalada Assim é que é Levo umas escadas Levo o CQP E levo as botas que já estou a atacar Bora Fabricar equipamento Não Aceitar encomenda Que encomenda é que você tem para mim? Entrega De metais raros Na estação intermediária Construção da caixa postal Já tenho aqui duas missões Tenho esta Que é ir até a caixa postal E tenho esta Que é ir até o... Então vamos a esta Que é aqui mais perto E no próximo episódio Começamos com outra Cancelar a encomenda escolhida Aceitar encomendas Certo? Aceitamos as duas, será? Já o fabriquei Já o fabriquei Sequer antes de ele me estar a pedir Não é? Certo? Já o temos Dei amiguinhos Já não temos um CQP Não devias ter construído Não devíamos ter construído O CQP Será? Eu quero que a gente construa um CQP Vamos construir um CQP Outro CQP, não é? Vamos ficar com dois CQPs Sem sentido Bora às costas Tanto que já tenho dois às costas Não faz sentido Oh, que caralho Isto é o que faz Tu tens a mania Que és abelhudo E mandares fazer as coisas Antes do tempo Bora Bom, vamos entregar aqui A cena do CQP Que eu acredito Esteja às costas, certo? Bora Vamos até lá Deixe-me só confirmar Já agora Por sim, por não Ok Temos um apoio escalado Uma escada E um CQP Bora Agora vamos acertar Um bocadinho o passe Acho que não vale a pena Irmos buscar Isto aqui se calhar Recolhemos depois Não é melhor Recolhias agora Bora Caraças Aquelas escadas Fomos nós Pusermos aquelas escadas Não Não Já estava aqui, certo? O que é que vamos lá Fazer assim? Quando estivermos a regressar A gente pode lá Dar um salto aí, né? Ui, ui, ui Então Estás a ver Olha as botas A dar o tilt A ver se estava Duplo de salto Mas ele não deu Duplo de salto Mesmo assim Desequilibra-se Para caralho Olha as resinas Estão com as cenas Pelo caminho Para apanhar Muitas vezes Estou curioso O que é que vamos lá Fazer acima Devavelmente nada Bom, a caixa de postal Acho que é ali que se faz A chuva é que é muito boa Isto aqui Também vamos apanhar Mais à frente São cristais Só que eu não tenho A ferramenta Para poder apanhar Estes cristais O CQP pesa muito Deve ser isto, é? É, porque o CQP Deve pesar muito Meguinho Revistas antigas Estação intermediária A gente já vai buscar Esta revista Vamos criar o CQP Cara, que diz que pesa muito Deixa-me ver o peso Ali dizia o peso CQP, não diz? 5 quilos Ai não, caraças 38 quilos em livros, meu O que é que é? Se eu armazenar aqui Será que isto fica Armazenado No meu cacifo E eu consigo aceder Vou fazer aqui Será que consigo fazer O CQP aqui Vamos construir o loot Estamos dentro da área Certo? Estamos dentro da área Ah, CQP 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 Aqui está ele Esta caixa de pistola É igual àquelas Que nós vimos por ultiminha Bom, agora vamos voltar atrás Levar isto ali A nossa central E seguimos a nossa missão Para o oeste Será que eu consigo Entregar as cargas Já aqui Mas a pergunta é Será que ela fica Armazenada no cacifo Ou fica armazenada aqui Para outros players Passarem por aqui Pegarem nela e entregarem Para isso levavas as cenas para lá Só que eu estou extremamente pesado Não sei nem essa Não é? Bom trabalho Realizar entrega Realizar entrega perdida Entrega, carga E outros porters Confiar a terceiros Ah, é só entregar Será? Ah, ah Nice, nice, nice Nice, nice Pois que isto faça ligação Às outras cenas Desde que os pontos Estejam ligados Às grandes cenas Como tu ligaste A outra cena Ao UCA Acho eu Ainda não apanhei bem a cena Porque há bocado Dizia que eu entregava A outros players A cena Mesmo assim Então sendo assim O que é que levas às costas? Queres explicar a pena? Vamos é nos despachar Estás a chover para caralho Se sair de 10 a 10 Doar 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 Carga e equipamento A outros jogadores Podes doar armas Equipamentos E outros artigos A outros jogadores Mas como assim Outros jogadores? Ainda não me cruzei Com outro jogador? Estás a subir lá acima Para ver o WhatsApp Vai ver se quero fazer Ui 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 Vais cair Ui 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 Dá lá A carga não se soltou Dá lá A carga não se soltou Mas precisamos De vida energética Achou E o cantil Vai transformando Toda a água Onde eu toque Em bebida energética Bora Acho que a gente vai seguir ali Não vai servir para nada Se virmos ali Mas ok Ah Isto é a corda A pergunta é Para que é que tu vais subir lá acima? Não sei Mas Vamos subir Está aqui Vamos subir Provavelmente é só para vermos a vista Está ali outra carga É só para vermos a vista Não será para absolutamente mais nada Ora Bom entretanto Tínhamos ali uma carga Que se calhar eu vou buscar Fica ali em baixo E entregamos aqui E seguimos depois para o norte No próximo episódio O que é que vocês acham? Eu quero que tenha silêncio Sou Zé Sou Zé Como é que vais buscar isto aqui em baixo? É uma carga pesadona Calma 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 Agora Vamos entregar isto ali A palhaça Uou 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 Por pouco Por pouco mesmo Entretanto Esta escada aqui é a nossa Esta que está aqui Como nós que a deixamos aqui A chora Não caias Não caias Ora Ou não Eu já cá estava Ou não A nossa é aquela azul Ali com o rio lá atrás Ora E as geradoras Peçam para caralho Bom Entregamos aqui esta carga E seguimos no próximo episódio Para norte Ou aliás Terminamos o episódio Ali naquele ponto ali Para fazermos uma espécie De um check-up Com aquela antena Que nos permite ver Pai Eu não estou preocupado É com as botas Bom Mas ainda não chegámos a metade Por isso acho que não é tão alarmante Bom Este Olha lá Subiá Ignorem O gajo vai mesmo Carregado Estas potarias Pesam para burro Meu E armas Limitado Eu não tenho armas Autoridade Armas detectadas Todas as armas Ficarão bloqueadas Até a partida Armas detectadas Para as armas detectadas Não tenho arma nenhuma Ok Vamos entregar aqui Realizar entrega Entrega carga perdida Devolver provisões de emergência E revistas A estar revistas Que pesavam paqueraças Vamos Pumba Pumba E levamos só o que precisamos Que é uma escada Uma corda E sopa Embora Vamos ali até aquela parte Fazemos o scan Com a cena E terminamos o nosso episódio Mas eu não Eu vou continuar a jogar Zé Estiverem a curtir Rebentem com esse lá Admito És realmente incrível Achas? Tenha ali uma cena De qual que 4% Deve ter sido da chuva Onde eu ter caído Danifiquei a carga Isto aqui Eu vou começar A carregar no R1 Para ignorar isto tudo Para passarmos logo tudo À frente Muito bem então Obrigado por tudo Caraca Mas eu não ainda tenho Ali merda às costas Uma caixa toda Enferrujada O que é que temos aqui Às costas? Conseguimos perceber Escada resinas Guardamos as resinas É que essas resinas Dá para entregar onde? Não diz Resinas Uma remessa média De várias resinas Destinadas A serem usadas Com uma impressora Quiral Até isso será que eu consigo Organizar automaticamente A carga Sério? A sério que isto Organiza automaticamente É assim? Será que ele é Mais equilibrado Assim é? Faz putida Bom o jogo Lá decidiu Lá decidiu O que é que eu faço Com estas resinas Zés? Levar na mão Descarregar Não dá para Fazer nada Levar na mão Descarregar Vamos a esta bosta Não sei para que isto serve As alterações serão anuladas Tenho certeza Não Bora Bom vamos levar a distribuição De peso Como está feita E realmente Fica 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 Se encontras Cartões De memória Pelo caminho Entrega-os No terminal Mais próximo Sério? Vou assinar agora Se ir de lado Vais deixar alguém Muito feliz Com a tua Contribuição Para que será que servem estes cartões De memória Amiguitos Todas as armas Ficarão bloqueadas Até a partida Autorizado Bem-vindo Ant-Porter Precisa Aceitar encomendas? Não Desculpa Lá Eu gosto de ter mais encomendas Para mim Andas a caçar tesouros nos tempos livres Engraçado Pensava que não tinhas tempos livres Não me trouxe nada de importante Cartão de dados de memória restaurados Os seguintes dados podem agora ser consultados nas algemas Frame Arms By Co Obrigado pela sua contribuição Zé, ele tinha uma cena para eu aceitar Vocês repararam Ah Já não levavas estes Ricozão Cheavas o teu destino E não levavas a carga que tinhas que levar Não, eu não quero fabricar mais nada Zé Quero ir embora Pode ser? Aí, Zé, sério? Ai, abelhotos Vamos carregados para burro, meu Ai, abelhotos Vamos carregados Eu já me ia embora Para a próxima missão E me levávamos o que era preciso levar Ai, eu vou-me dar carregado E tem aqui não sei o que já para apanhar Oh my God Eu vou-me desfazer aquelas resinas Mas aquelas resinas serviam para aqui Agora Ai, a boé da material Que eu levo, Zé Limite-se Armas Bem, não me vou-me pôr a agarrar mais nada Pai, de favor Senão eu não me safo, não é? Traga que nunca mais acaba Bom, vamos até aqui Terminamos o nosso episódio Aqui Bom, pelo menos ele não se está a desequilibrar É porque o jogo Automaticamente equilibrou as cenas Como deve ser Ok Agora, terminamos aqui o nosso episódio Zinho Obrigado pela ajuda Está feito, Zé Vamos só dar um unhinho E seguimos a partir daqui No próximo episódio Botas de mula e resinas Ai, eu não vou buscar mais botas Nem mais Nem mais coisa Estão ligajos Estão ligajos Isto é bom Porque isto acaba por fazer Scanning Tudo o que a gente precisa, não é? Ó São dois gajos ali Olha aqui mais Será isto no amigo? É porque está a vermelho Não sei se vocês repararam Ele está por trás daquela cena Está lá, está Olha Está lá um gajo ali Olha ali Olha a cabeça dele lá Aparecer ali Não sei Vamos continuar para o próximo episódio Zézocos Desse lado Lex é maravilhoso Um grande obrigado a todos Pelo magnífico apoio E vamos ver o que é que vai acontecer No próximo episódio Até à próxima E fui Obrigado Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti